Vamos conversar com o historiador da Universidade Federal de Ouro Preto, Luiz Estevam Fernandes. Bom dia, Luiz. Bom dia, bom dia a todos. Luiz, a gente teve a notícia esta semana do veto do presidente Jair Bolsonaro ao veto integral, inclusive, ao projeto de lei que pretendia regulamentar a profissão de historiador. Várias entidades já se manifestaram a respeito, foi uma articulação política feita no Congresso Nacional durante muito tempo e, de repente, o presidente Jair Bolsonaro diz que ele, seguindo orientações da Advocacia Geral do Ministério da Economia, acaba realizando esse veto. Como que você viu isso, Luiz? Olha, Glauco, eu vi com indignação, porque essa é uma demanda da nossa área há muito tempo. Desde os anos 60, há várias tentativas de regulamentar a nossa profissão e o que aconteceu essa semana foi mais uma atitude que eu diria que foi completamente, é provável que se dê num governo como o do Jair Bolsonaro, mas bastante difícil de encarar que é o veto total ao projeto de lei que foi discutido por mais de 11 anos, até que se chegasse uma versão final para que agradasse a todas as entidades e todo mundo que lida com história no nosso país. E, inclusive, falando das entidades, existe aqui uma manifestação da Associação Nacional de História, que eu vou ler um trecho aqui, que diz o seguinte, O presidente vetou o projeto por medo e por má-fé, mas a evidência histórica está aí para todo mundo ver. Enquanto milhares de pessoas morrem, o presidente está preocupado em vetar a profissão de historiador, essencial para explicar a história e o maranhado de tragédias que enfrentamos. Você concorda, é mais ou menos essa linha mesmo? A gente tem hoje um presidente da República que tem medo da história, que tem medo dos historiadores? É, tem esse lado de ele ter medo da história, sem sombra de dúvida, mas vamos pensar o seguinte, eu acho que todo governo autoritário tem medo de história, sempre. Você pode reparar que nós não somos uma área muito privilegiada, se você for pensar em termos de pesquisa, em termos de recurso para pesquisa, as humanidades, de uma maneira geral, são o patinho feio, são sempre quem recebe menos recurso. Agora, por outro lado, cada vez que entra um governo autoritário, isso não é só no Brasil, isso é em qualquer lugar do mundo, isso são governos autoritários tanto de esquerda quanto de direita, uma das primeiras coisas que se quer mexer é no currículo escolar e uma das principais disciplinas que se quer mexer é a história. Então, quando a gente foi discutindo no Brasil, por exemplo, o projeto de escola sem partido, uma das principais questões era a história, junto talvez com o que se chamava, agora o Supremo proibiu com razão, a tal da ideologia de gênero, ou seja, não podia discutir outra coisa. Então, é sempre por ali, sempre na biologia ou sempre no campo da história que essas coisas se dão. Eu acho que a gente tem que ficar atento, porque tem um discurso aí por trás que é perigoso. Esse governo está calcado no chamado negacionismo histórico. Veja, a gente tem um presidente da república que nega a ditadura militar, que tem uma versão alternativa, por assim dizer, para a ditadura militar. A gente tem um ministro da educação que também é um negacionista, e tem várias outras pessoas nesse governo que também o são. Então, seguindo certas tendências que são possíveis de se enxergar nas redes sociais, de um revisionismo histórico, revisionismo histórico para quem não é da área, é um negacionismo histórico, ou seja, é dizer que certas coisas do passado não foram como elas de fato foram, e daí você vai criar uma versão mais rosa, mais doce, mais educorada do passado e que sirva para a manutenção de certos privilégios hoje em dia. Então, no fundo, é isso que está em jogo. A gente tem que ficar atento a isso. Se você me permite, qual é o grande receio que nós temos em relação a isso? No início do ano, o Ministério da Educação promulgou, muito na surdina, isso quase não foi noticiado na imprensa, mas está lá para todo mundo averiguar, uma reestruturação do MEC. E nesta reestruturação do MEC, havia uma jabuticaba, que ninguém prestou muita atenção, mas está lá. Agora o MEC pode, por força da sua nova configuração, editar materiais didáticos para ensino fundamental, a primeira fase do ensino fundamental é o ensino infantil. Quer dizer, fazer isso sem licitação, fazer isso sem passar pelos processos de PNLD, o próprio MEC pode fazer isso. Quer dizer, ao fazer isso, ele pode editar, por exemplo, materiais de história para a criançada, para os pequenininhos, e aí como é que vai ser? Que tipo de história é essa? Que tipo de história é essa que não é averiguada pelos pares, que carece de uma certa validação do método científico? Isso é muito preocupante, entendeu? Então você percebe que, na verdade, é um projeto por trás. Como eu falei, é desagradável o que o Bolsonaro fez, embora ainda haja a possibilidade de reverter o veto, mas é condizente com a postura desse governo. Ainda mais quando se leva em conta que é uma postura anticientífica, e história é ciência, não é achismo, não é opinião, como querem fazer crer alguns apoiadores do presidente. Então, nesse ponto que eu falava do negacionismo, ou do revisionismo histórico, existem hoje fábricas, histórias alternativas. Isso é um fenômeno mundial, vamos deixar claro, no mundo todo, desde o final dos anos 70, aí vai crescendo isso nos anos 80, nos anos 90, isso explode. E o que a gente vive hoje, depois de mídias sociais, é um fenômeno sem nenhum tipo de comparação histórica, o que a gente está observando é um enorme crescimento do chamado negacionismo, em várias áreas. Hoje em dia tem gente acreditando que a Terra é plana, a gente pode dar risada, pensar que esses são uns louquinhos inofensivos, mas não é. Por trás dessa noção da Terra plana, há toda uma visão criacionista de mundo, que quer colocar dentro das escolas, isso começou nos Estados Unidos, uma visão que equipararia o criacionismo bíblico ao evolucionismo, quer dizer, essas duas coisas não são idênticas, a escola é o local da ciência. Vamos fazer um paralelo, é a mesma coisa que a gente estivesse cobrando, que dentro de uma igreja, que é o local da versão criacionista, aparecesse um professor de biologia ou de geografia explicando outras coisas, quer dizer, não se faz isso, mas agora dentro da escola, a gente vai ter a contrapartida. Lembrando que há pouco tempo atrás, o Supremo Tribunal tornou obrigatório o ensino de estudo religioso no Brasil também, então reparem como as coisas vão se articulando, isso é um grande movimento, não é uma teoria da conspiração, isso é uma tendência mundial, estou dizendo que está todo mundo quadunado, mas essas coisas estão acontecendo no mundo todo. Por outro lado, você tem o movimento antivacina, e aí o retorno de casos de doenças que já estavam extintas, essas coisas estão todas relacionadas. E no campo da história, no caso do Brasil em específico, a gente voltou a ver gente falando que a escravidão foi benéfica para os negros, a gente voltou a ver pessoas falando que o melhor período que nós vivemos foi o Império, a gente está vendo gente negando a ditadura, ou dizendo que a ditadura foi uma dita branda, uma expressão que se tem acontecendo aí aos montes, que foi um momento grande para o nosso país, com isso eu desvalorizo a democracia, com isso eu desvalorizo as lutas republicanas, o movimento negro, o movimento indígena, o movimento de mulheres, quer dizer, por isso que eu estava querendo relacionar, quando eu crio essa versão mais doce do passado, em que tudo foi bom, inclusive os atos de violência, eu desvalorizo as conquistas da democracia. Eu acho que esse é o projeto, esse é o projeto em curso, no qual o Bolsonaro é uma peça na engrenagem, é uma coisa muito maior, mas é um perigo. Por outro lado, não é que os historiadores resolveriam a coisa, não é que o projeto de lei garantiria que esse tipo de coisa deixaria de existir, porque o projeto também teria margem para que isso continuasse existindo. Não é que não existam historiadores que possam não ser isenhos, mas o projeto, uma vez aprovado, garantiria uma maior acuidade, uma maior cuidado na maneira de se fazer história no nosso país. Luiz, agora a gente vai à participação da Marilu Cabanhas. Oi, Marilu. Olá, olá, prazer em falar com você também. Bom dia. E você está falando aí a respeito da ciência, da importância da ciência. A gente está vendo agora, os historiadores, todos nós, estamos vivenciando este momento da história, que é realmente dramática no mundo e aqui no Brasil. A gente vê um presidente da República que não ouve a ciência, inclusive para tomar decisões em relação ao controle da pandemia, do coronavírus. A falta desse compromisso com a ciência, o desdém em relação à ciência pode custar e está custando vidas aqui no Brasil. Isso já é um escândalo internacional. Queria que você comentasse como que você está vendo essa condução do presidente Bolsonaro que não dá bola para a ciência e hoje, ontem inclusive, falou sobre mortes e daí, dessa forma, bastante desrespeitosa. Queria que você comentasse se realmente não ouvir a ciência vai custar vida das pessoas, não é isso? Eu acho que a gente precisa, Marilu, você tem toda razão no que você está apontando, mas colocar as coisas em perspectiva. De uma maneira geral, o Brasil não valoriza a ciência e nunca valorizou. Nós tivemos momentos, claro, melhores do que hoje a gente está vivendo, a gente está vivendo um fundo do poço, em que parece que o fundo do poço tem um alçapão, a gente pode descer ainda mais, isso que assusta, mas os investimentos em ciência nunca foram prioritários no nosso país. E a gente precisa se lembrar que ciência é uma coisa estratégica para todo o país que cresceu. Você apostar em universidades, você apostar em institutos de pesquisa, isso é fundamental. Não só nas humanidades, claro, mas todas as áreas. Existem memes, por exemplo, se você ver circulando online, que mostram essa coisa de uma certa desvalorização das ciências humanas em relação às outras. Aquela história que todo mundo já deve ter visto, do doutor em filosofia, que não salva vidas e aí vai. Mas a gente ajuda a pensar, a gente ajuda a pensar e pensar faz muito bem a um país. Então, agora o que eu diria, nesse momento atual, é que a gente nunca sonhou, se alguém me perguntasse 10 anos atrás que o Brasil estaria vivendo um momento obscurantista, como a gente vive hoje, eu teria falhado nessa previsão. Era impossível prever que a gente estivesse tão em combate. Hoje é um projeto desmontar a ciência no Brasil. E o custo disso, você tem toda a razão, é o custo em vidas. A gente está vendo uma curva exponencial crescer e o presidente está dizendo, e daí? Bom, se quem tem a caneta do Executivo Nacional diz, e daí? Meu Deus do céu, onde a gente vai parar? Eu acho que é essa a questão. De novo, eu acho que é um vácuo de lideranças que é mundial. Eu não consigo enxergar grandes líderes no mundo pensando essa questão. Está todo mundo preocupado com suas próprias nações. E a gente precisa se lembrar que para problemas globais, as soluções devem ser globais, multilaterais. E nós estamos lidando com a coisa de maneira nacional. E no caso do Brasil, não estamos lidando. Quer dizer, cada governo estadual ou municipal tem feito uma política, às vezes, completamente diferente da cidade do lado. Isso ainda vai nos custar em vida. E não é que eu estou jogando uma praga, não é que eu queira que isso ocorra. Isso é ciência, é curva exponencial. Basta entender um pouquinho como uma curva exponencial acontece e a gente está próximo de ver essa coisa estourar daqui a um mês, mais ou menos, se continuarmos assim. E, claro, incentivado pelo presidente Bolsonaro. Vou deixar claro quando eu acho que foi o grande momento em que ele fez isso. Algumas semanas atrás, quando ele aparece na televisão e diz num pronunciamento, foi o primeiro pronunciamento dele depois do estouro da Covid aqui no Brasil, não sei se você se lembra, ele não propõe nada e ele diz basicamente duas coisas. Economia e cloroquina. Basicamente, ele disse essas duas coisas. Repare, ele pautou o Brasil. Só se discute economia hoje e a cloroquina ou hidroxicloroquina como se fosse a salvação da lavoura. Então, agora tem cura o negócio. E não tem cura. No mundo todo não tem cura. A única coisa é o isolamento social ou uma perspectiva de vacina que ainda a gente está há um ano, pelo menos, dela se efetivar. É perigosíssimo. A política do governo é perigosíssima e vai nos custar vidas. Luiz, como é que Bolsonaro vai passar para a história? Eu acho que ele vai passar para a história muito próximo do que eu estou descrevendo aqui. Claro que os historiadores do futuro aqui vão ter esse abacaxi para descascar na mão. Mas quem já trabalha com a história do presente está apontando essas tendências. Apontando um presidente que tem desmontado políticas de seguridade pública, que tem um antiprojeto. Eu costumo, eu particularmente, costumo definir o governo Bolsonaro como um antigoverno. O Bolsonaro não governa. Ele desgoverna. Ele despropõe coisas. Se você perguntar, por exemplo, para ele qual é o projeto econômico dele, ele vai terceirizar. Ele vai dizer que é um homem. O Guedes. Eu fico imaginando se o Guedes sai do governo ou morre. Não é que eu estou desejando isso. Qual é o projeto do Bolsonaro? Morreu? Então, qual é o projeto do Bolsonaro para a justiça? Era o Moro. Agora a gente vai ver com o Mendoza chegando ao poder. Quer dizer, mas ele terceiriza. Ele em si não tem um projeto que não seja esse projeto mais obscurantista, esse projeto ligado a um certo negacionismo. que tem a ver com um ultra-individualismo que quase prescinde do Estado. É quase um anarco-capitalismo. Não há tendência que o neoliberalismo seria estendido à sua enésima potência. Quase sem projeto. Então, eu tenho a impressão que não vai fugir muito disso. Mas quem viver, verá. Vamos ver daqui a 50 anos esse peso que ele vai entrar para os livros de história. E veja, não é que a história é escrita só para pessoas de esquerda, como se acusa, que só tem historiador de esquerda. Tem vários excelentes historiadores liberais, tem vários excelentes historiadores de todas as matizes de pensamento. O que existe por trás de todos nós é um método histórico que não pode prescindir de documentação, que não pode prescindir de análise dessa documentação e não pode inventar o passado ao seu bel prazer. Então, essas coisas que ele está fazendo são amplamente documentadas e nós teremos como averiguá-las já já. Perfeito, Luiz. Obrigada, viu? Um abraço para você e te passo para o Glauco. Até mais. Marilu, se eu pudesse apenas fazer uma propaganda aqui, eu acho que o meu dever como professor universitário também é ajudar a divulgar a ciência, não é isso? Então, agora, nesse período de isolamento, eu criei um canal no YouTube, chama Sem Dúvida, convido todo mundo que está ouvindo a participar lá e que eu tenho entrevistado especialistas das mais diferentes áreas, desde a história até a microbiologia, a medicina, a psicologia, líderes indígenas, lideranças de movimento negro, para entender como é que esse isolamento, como é que a crise do Brasil está afetando vários setores, de maneira científica, mas falando para um público amplo. Convido todo mundo a participar, ouvir, dar palpites e se interagir conosco. Ah, está até aparecendo aqui já a propaganda aí, sem dúvida. Está certo, está certo, Luiz, te passo agora para o Glauco. Parabéns aí, viu? Por sua atuação. Grande abraço. Fica aí o recado, então, para as pessoas acessarem o canal Sem Dúvida do YouTube, do historiador da Universidade Federal de Ouro Preto, Luiz Estevam Fernandes. Muito obrigado, Luiz. Obrigado, Glauco. Uma boa manhã. Para você também. E a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.